Vou passar aqui uma informação, hoje veio pra nós essa TV, chegou a placa hoje pra trocar, né, a placa principal, essa TV já entrou há alguns dias, aí foi comprada a placa principal, que não tava funcionando, e trocamos, só que a imagem ficou virada. Então tá, vou fazer uma atualização, né, porque essa TV no, aqui no, se tu entrar no, 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 entrando aqui no modo de serviço, ela não tem a opção Mirror Error ali, de troco, inverter a tela, né, então, só através da atualização. Só que como veio, ah, essa placa, ela tem a versão A, ah, essa que veio, e a minha que eu tinha na TV, é a versão B, por isso que ficou virada, só que ela não aceita a atualização da versão, ah, ah, pra inverter a tela. E, então, ela não aceita a outra versão, pra atualizar, né, é, então, vocês podem ver que, eu vou ter que entrar aqui no modo de serviço, dessa TV, é, essa TV, vai entrar no modo de serviço, tem que tá em, e, 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 e imagem, e, 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 e no usuário, modo de imagem, usuário, e vai em contraste, não sei se consegue ver certo, mas vai em contraste, e aí coloca, e aí coloca, o 9735, você digita no controle remoto, 9735, e entra no modo de serviço, vendo aí, você pode, e aí, é, aí você vê aqui, é lá, ok Quilow, que ela, a versão da placa que tá aqui que foi comprado nova é a. E essa que tinha aqui é B, essa aqui é B, então ela não aceita a versão B para dar certo na tela o lado, então tem que pegar essa atualização que a gente tem ali e renomear ela, essa aqui, para B, aí vai dar certo. Vamos botar no computador de novo a atualização e vamos renomear essa atualização para A, para ela aceitar. Sendo B, tu renomeia para A, então vamos ao computador agora. E vejam que a versão que eu tenho aqui no pendrive é a versão B, para dar certo, para a tela ficar certa, para não ficar virada. E ela não aceita por lá ser uma placa com a versão A do software. Então vamos ter que renomear aqui, vamos renomear para A. Então aqui renomeamos para A. Então vamos conectar, vamos tirar esse pendrive daqui, conectar na TV e tentar fazer a atualização agora. Então vamos aqui entrar na opção menu, vamos ir até opções, vamos dar um Enter, vamos em Atualizar, Atualizar, SW, dar um Enter, via USB, difícil o fogo aqui, e dar um Enter. Deseja fazer a atualização do software? Sim. Aí ele já começou a fazer a atualização. Desse modo a gente engana, para fazer a atualização. Vamos ver se vai dar certo. Vamos aguardar o termo, vamos dar uma pausa aqui. É um pouco demorado, mas está atualizando. E aí está pessoal. Voltou. A TV Agora com a imagem certa Não está mais invertida Então Menu Tudo certinho E aí está então pessoal A TV funcionando perfeitamente Após a atualização Valeu pessoal Até o próximo vídeo Abraço a todos Quem não for inscrito no nosso canal Dá uma força aí Dá aquele like Abraço, tchau